Ela abre a porta do carro com sorriso Se desculpa pelo atraso Se livrou de um compromisso Marcos escuros, minhas escurpê-los Na aula canta-los Mas por enquanto eu não temos E me diz, eu tenho um plano pra nós dois Um plano pra depois Mas agora ela só quer conversar O tempo, o trânsito, a cidade, o tempo e o calor A vida sem amor Eu concordo, o amor, onde está? Tenho a certeza que alguém vai me abandonar Diz que está muito infeliz, mas não para de rir O dia já está em agonia E a noite tudo vai ficar pra trás Pra trás Dar de volta a chave do carro que eu preciso Me recuperar do atraso Me atirar no precipício Quando precisar me liga que eu te vejo Ela tem meu telefone Ela tem meu telefone Diz que está muito infeliz, mas não para de rir O dia já está em agonia Ah, deixa pra lá É, então Daí quando virou Ludovic eu entrei Daí fechou essa formação E daí onde veio o nome? O nome veio de uma revista O Abacuque tinha uma revista digital na internet Que chamava Ludovic É isso? Ludovico? Ah, em cima do professor Ludovico? Não Em cima também, viu? Também? Ah, essa é uma coisa que é melhor do que as outras Lembra, o professor Ludovico? Era demais, né, querendo? Qual a postura de vocês com relação à música dentro da rede? Vocês são da turma que acham que só ajuda Como 99% das pessoas Vão lançar primeiro o digital? Algumas coisas a gente até faz A gente lançou um disco ano passado Que é o disco Paralelo É um álbum com todas as músicas gravadas Com encarte e tudo mais E aí o primeiro single que a gente lançou Era um single virtual Então a gente lançou só pela internet Aí tem o clipe pra baixar Tem música Tem Lado B Que é inédito Então primeiro na internet E a internet sempre foi um canal muito bom pra gente Então a gente acredita muito Como foi uma divulgação Como é que vocês compõem, hein? Vocês compõem juntos? Compõem no ensaio? Tem alguém que... Ou alguém, né? Alguém Que, sei lá, que compõe separadamente e traz Então, eu e o Abacuque Desde o começo da banda Eu e o Abacuque costumamos trazer mais material Quem é o Lennon ou quem é o Abacuque? Não, não tem... Não, eu quero saber quem é o Lennon Eu como Beatle Maníaco não consigo escolher qual é o meu preferido Mas, especialmente no último disco que a gente lançou agora O disco Paralelo, né? Lançamos ano passado A gente fez um esforço da composição ser mais conjunta Mais coletiva E eu acho que a gente... Isso trouxe marcas agora profundas no jeito da gente trabalhar E como é que foi a experiência de levar esse álbum pro palco, né? É, então... Como está sendo, né? Ele é um álbum bem diferente do anterior E aí quando a gente foi fazer o show de estreia, né? E aquela coisa, foi o lançamento Ninguém conhecia o disco ainda A gente ficou, né? Um pouco inseguro Aquela coisa de estreia sempre Claro Friozinho na barriga Então, e aí o primeiro show foi tenso E o segundo, a gente falou Pô, vamos ver como é que vai ser O segundo, agora todo mundo conhece as músicas E aí foi uma maravilha Todo mundo cantou as músicas todas E aí a gente sossegou, falou Legal, a gente está satisfeito Eu sinto que está exigindo da gente um pouco mais de empenho O que é bom Você tem que ficar mais ligado no show E agora, acho legal dar um toque Falar o endereço de vocês na rede E o que tem lá de novidade para as pessoas entrarem Baixarem, enfim É, a gente está com um site novo aí Recém lançado É o www.ludoff.com.br Lá tem link para todo o resto Tudo o resto, tá Então, para ver vídeo, para ver foto Que legal Escuta, você está de meia branca? Estou Ah, bom, porque a formiga, você achar que é piquenique, ela não sobe, né? Eu pensei nisso, pensei nisso O meu redator que recomendou essa piada Então, beleza, obrigado Valeu Valeu, obrigado Voltem sempre, tá? Tchau Tchau Obrigado.